O segredo para ter uma marcação perfeita, galera, primeiramente, você deve vir aqui em configurações do jogo, configurações de jogabilidade E galera, tem muita gente que joga aqui no Alterar o Cursor, no manual, beleza? Manual é ótimo, galera, principalmente para quem domina o manual E outra coisa também, para quem tem internet muito boa, galera, porque se você jogar no manual e a sua internet estiver ruim Ou a do adversário estiver ruim, galera, vai dar tudo errado Porque a troca do cursor depende de uma internet, de uma conexão, de uma partida rodando liso Porque se a partida estiver rodando com peso, galera, com lag, esquece, galera, o manual vai te deixar na mão, beleza? O semi-automático é o meio termo, né, galera, entre o manual e com assistência Então eu prefiro, galera, manter sempre não com assistência Porque a marcação e a troca do cursor fica meio que automatizada ali E na minha opinião, nunca me deixou na mão, beleza, galera? Dito isso, galera, agora vamos lá para o nosso plano de jogo Indo para o nosso plano de jogo, galera, eu recomendo Que aqui você escolha, galera, duas coisas essenciais Isso aqui é para quem está com dificuldade na marcação, beleza? Você saber montar a sua linha defensiva, galera Isso daqui é muito importante E eu indico para vocês que estão com dificuldade na marcação Colocar, galera, laterais defensivos, beleza? O primeiro lateral defensivo aqui que eu utilizo é o Costa Curta, tá? E ele tem excelentes números aí de marcação Talento defensivo 92, desarme 90, dedicação defensiva 99 É um excelente lateral defensivo A outra opção aqui, galera, que eu tenho aqui É o Ambi Saka também, lateral defensivo E aqui está os números dele defensivo Talento 83, desarme 96, agressividade 90, dedicação 93 Ou seja, duas excelentes opções aí para laterais defensivo, beleza? Agora, galera, mais uma dica aqui Quando você montar a sua dupla de zaga, galera Sempre coloca um destruidor, beleza? Porque o destruidor ele vai fazer o quê? Ele vai sair, galera Vai sair a caça para dar bote e roubar a bola o mais rápido possível E a outra aqui, zagueiro Você coloca defensor criativo O defensor criativo, galera, para vocês entenderem de uma forma fácil É como se fosse um primeiro volante Qual é a função do primeiro volante, galera? Ele só fica aqui, o caso do Gilberto Silva Ele só fica por aqui, não sobe, não adianta Só fica aqui É a mesma coisa no defensor criativo, galera Ele só vai ficar aqui, só vai ficar aqui Aí quando o destruidor sair para dar o bote Não vai ficar buraco na sua zaga Porque o defensor criativo aqui ele vai proteger Agora se você colocar dois destruidores Imagina os dois saindo Um sai, o outro sai, um sai, o outro sai Você toma a tabela toda hora Toda hora aí, galera Então faça isso, beleza? Dito isso, galera Agora, habilidades que não podem faltar na sua dupla de zaga Duas habilidades essenciais para você automatizar sua marcação Primeira habilidade, galera, que deve ter é bloqueador, beleza? Bloqueador, a gente sabe Que é para bloquear chutes e finalizações de um modo geral Tudo que vier no gol, galera Seu zagueiro vai se atirar, vai dar cabeçada Vai atirar o corpo, vai esticar a perna Para bloquear o chute, beleza? A finalização adversária E interceptação São duas habilidades que não faltam no meu zagueiro Interceptação é para interceptar lançamentos Passes e cruzamento Tudo que vier em direção ao atacante que está livre Seu zagueiro vai esticar a perna E vai fazer o famoso autoblock, beleza, galera? Então são as dicas mais importantes para mim Para você ter uma dupla de zaga E ter uma marcação praticamente 99% automatizada E para fechar, galera, com chave de ouro, a cereja do bolo Nunca coloque a seta nos seus zagueiros E fique botando para eles marcar pressão, galera Não faça isso Quando a seta trocar para os seus defensores Sejam laterais ou zagueiros Puxa para trás, galera Puxa sempre para trás Porque geralmente ele já fica aqui na frente O defensor Quando a seta pegar nele Você arrasta para trás Arrasta para trás Sempre buscando ali, galera Cercar o lance Cercar Por quê? Porque ele já tem interceptação Já tem bloqueador Então se a bola passar por perto Ele vai fazer o famoso autoblock, galera Não tem segredo É automático o autoblock Não tem segredo Você puxar para trás Pegou a seta aqui no defensor Puxou Puxou, galera Sempre protegendo a sua zaga Nunca indo em direção à bola Nunca indo em direção à bola Sempre para trás, beleza? Essas aqui são as melhores dicas de marcação, galera Para você não ter dor de cabeça É assim que eu jogo minhas partidas Tenho sofrido muitos poucos gols, galera Tenho sofrido um No máximo ali Dois gols ali por partida Digamos assim A cada dez partidas ali Porque, galera Quem viu meu desempenho aí no round 2 Viu Sofri pouquíssimos gols E quando sofrer era um gol No máximo dois Quando o jogo O cara jogava muito E finalizava também bastante Então era difícil, né, galera? Mas, enfim Aí, para mim Você já domina 99% da marcação Então esse foi o vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu e fui!